Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Concurso do PM. Nesse vídeo eu vou estar respondendo uma pergunta que está assim, a galera está doida querendo saber isso. A VUNESP vai ser a banca dos próximos concursos de soldado da PM de São Paulo que vão rolar em 2023? Você caiu do paraquedas aqui e está perdido. Que concursos são esses, pelo amor de Deus, que eu não estou sabendo de nada? O negócio é o seguinte, saiu uma notícia logo na primeira semana de janeiro. O novo governo, o Tarcísio, aqui de São Paulo, identificando o pior efetivo do século que a PM está, 80 mil policiais militares, uma média péssima para o número de habitantes que nós estamos. Ele já anunciou um plano emergencial para a reestruturação do efetivo, ou seja, ele já anunciou que vai abrir novos concursos para aumentar esse efetivo e melhorar um pouquinho essa situação. Então isso já está nos planos do governo, o mais breve possível, inclusive, como disse o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, derrite, tá bom? Agora o negócio é o seguinte, tá? Novos concursos vão sair e com isso a galera ficou doida, né? E aí, quem vai fazer as provas desses próximos concursos, né? Ficou até estranho falar desse jeito, né? Mas qual vai ser a banca responsável por aplicar a prova dos editais que a gente vai ter pela frente? Vunesp ou a FGV, como aconteceu no ano passado? O negócio é o seguinte, pessoal, esse assunto de banca, eu já postei em alguns vídeos, ele é um pouquinho complexo, porque o que escolhe, o que determina qual banca vai realizar a prova, não é quem é mais bonito, quem é mais feio, quem a PM gosta mais ou gosta menos, não é isso. O que determina qual banca vai ficar responsável é proposta, é grana, é oferta. Então, assim, apesar de não haver licitação, licitação é uma coisa, orçamento é outra. Apesar de não haver licitação, a Polícia Militar vai levantar um orçamento, ela quer saber quanto que a Vunesp cobra para tocar um projeto desse e quanto que a FGV vai cobrar para tocar um projeto desse também. Então é muito difícil saber qual proposta cada uma dessas empresas vão apresentar. Agora, vamos lá que eu vou explicar um negócio para vocês. Ano passado, 2022, tivemos uma prova da FGV, ela foi aplicada em setembro de 2022. A primeira prova da FGV para o concurso de soldado. Mas a FGV já tinha levado um contrato da Polícia Militar para o concurso de oficiais no ano anterior. E o que aconteceu? A Vunesp, ela pega todos os contratos da Polícia Militar. Todas as provas que vem, a Vunesp pega, seja de oficiais, seja de soldado. Lá em 2021, a prova de oficiais, quem levou foi a FGV. Ela chegou do nada e, bum, fez uma proposta melhor e acabou levando o contrato de oficiais. O que aconteceu no edital seguinte? A Vunesp veio e pegou de volta. Errar é humano agora, pessoal. Insistir no erro também não dá, tá? A gente está falando de muita grana. E a Vunesp é uma empresa que já tem uma certa história também nos concursos da Polícia Militar de São Paulo. Então, assim, ela perdeu o primeiro. O segundo, ela não foi boba. Ela foi lá e pegou de volta. E aconteceu o que em 2022? A FGV foi e acabou garfando ali o contrato do concurso de soldado que nós tivemos. Na época, eu ainda postei um vídeo e falei. O próximo vai votar a Vunesp, provavelmente. Ela não vai deixar passar outro contrato para a FGV de jeito nenhum. Dito e feito. Saiu outro concurso, prova marcada para fevereiro, que vamos ter, inclusive, né? Dia 12 de fevereiro, a próxima prova. A Vunesp foi lá e pegou de volta, tá bom? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? A Vunesp, historicamente falando, a Vunesp, ela já tem já as manhas, né? Então, ela não vai ficar perdendo contrato à toa. Eu acho pouco provável a FGV conseguir levar essa. Não quer dizer que não tem chance. Novamente, o que determina a escolha de uma banca vai ser a oferta, a proposta que cada uma ali vai fazer. Mas eu acredito que agora já vai estar meio que no radar da Vunesp isso. Poxa, ela perdeu um contrato de CFO, perdeu um contrato de soldado. Ela não é boba, é muita grana que a gente está falando. Então, eu acredito que já está no radar dela e ela vai sim estar atenta para levar esse contrato. Agora, digamos que, de repente, ela acabe perdendo, que realmente seja a FGV. Isso é um problema? É algo para você entrar em desespero? Ó, em setembro de 2022, a prova que foi aplicada pela FGV foi considerada ali pelos candidatos uma das provas mais difíceis da história da PM. E eu postei vários vídeos durante 2022 falando justamente o quê? Não esquenta com a banca. Estude e se prepara pelo conteúdo programático que ele não mudou. Os tópicos cobrados seriam os mesmos. Galera, toda... Ó, acho que a mais da metade não concordou. Falou, para, FGV. Isso não existe, velho. Cada banca tem uma forma diferente de cobrar. Cada... E, ó, o que eu postei no meu Instagram? Ou você tem desculpa ou você tem resultado. Acabou o assunto aqui. Tem um monte de gente que fez biquinho, um monte de gente que achou ruim. Mas teve um monte de gente que foi lá, entendeu o recado e ralou, se preparou. Eu postei, depois dessa prova de setembro, uma planilha. Eu reuni, todo mundo que se preparou, seguindo minhas dicas. Eu reuni essa galera numa planilha gigantesca. E eu mostrei quanto tempo, em média, essas pessoas estudaram para ser aprovados na prova da FGV. Só de aprovados. Juntei uma planilha gigantesca só de quem passou. Mais da metade, mais da metade, 66,7% dos aprovados na prova da FGV estudaram menos de três meses. Na prova mais difícil da história. Olha que doideira. Então, assim, cadê a dificuldade da prova? Se você perguntar para mim se a prova estava muito difícil, eu vou te perguntar o quanto você estudou, o quanto você se dedicou, o quanto você se preparou para ela. A prova não estava tão difícil assim para quem estudou do jeito certo por pelo menos três meses. E era a prova da FGV. Teve cara que passou em um mês e meio, do zero. Um mês e meio. O cara chegou lá e pegou o hábito dele na prova da FGV. Enquanto outras pessoas ficaram reclamando por dois, três meses. Ah, a FGV não dá. A FGV não dá. Tenha uma... Coloca uma coisa na tua cabeça. Independente de qual seja a banca. Se você começar a se preparar e pegar firme, você vai ser aprovado. Você vai ser aprovado na prova da FGV. Você vai ser aprovado na prova da Vunesp. Ou em qualquer outra banca que leve esse contrato. Eu estou falando de novo uma coisa que eu falei no ano passado e que, infelizmente, algumas pessoas não entenderam o recado. E acabaram ou desistindo do concurso ou deixando-os estudar e tomaram um pau. Estou falando de novo a mesma coisa. Se apegue ao conteúdo programático. Se prepare, estude. Cada banca pode ter o seu jeito de cobrar. Cada banca pode ter uma forma diferente de elaborar questões. Mas o que vai mandar, no final das contas, é o quanto você se preparou. Certo? E como que essa galera que passou nessa última prova, como que eles estudaram? Quantas horas eles estudaram por dia? Como foi o cronograma de estudo que eles seguiram? Eu vou estar mostrando tudo isso pra vocês. Tudo isso pra vocês. Passo a passo. Quantas horas estudaram por dia? Como que eles faziam questões? Qual foi o cronograma de estudos? Quais as dicas que eu passei pra eles durante essa preparação? Durante esses três meses? Tudo isso eu vou estar explicando em um evento que vai rolar agora em janeiro. Terça, quarta e quinta. Nos dias 17, 18 e 19, eu vou estar entrando ao vivo no YouTube pra realizar um evento chamado Missão PM. E eu vou mostrar tudo que essa galera fez na prova de setembro da FGV. Óbvio, você vai fazer a mesma coisa se for a Vunesp. Não vai mudar em nada. Você vai seguir o mesmo plano de estudos que funciona pra Vunesp, funciona pra FGV ou pra qualquer outra banca. Vai funcionar pra você ser aprovado na prova de soldado da PM de São Paulo. Então agora eu vou te perguntar, você quer passar na polícia? Você quer ter resultado? Ou você quer ficar se preocupando, discutindo? Ou ficar reclamando de qual vai ser a banca, quando vai ser a prova? Foca no que realmente te dá resultado. Então faz o seguinte, clica no link que tá aqui na descrição ou na bio, se você estiver no Instagram. Vai lá pro site, se inscreve pra participar do evento. Por quê? Porque ele é 100% online, 100% gratuito e ele vai rolar ao vivo nessa semana agora, dia 17, 18 e 19 de janeiro. Então ó, clica no link, vai lá e participa que eu vou te ajudar a ser aprovado na Polícia Militar em menos de três meses. Fechado? Muito obrigado por ter ficado até o final. Não esquece, se você não for inscrito, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Deixa o like, que aí você me ajuda. Ativa o sino também pra não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a nossa primeira aula do Missão PM. Valeu! Tchau!